Pessoal, saiu mais uma notícia da data falsa, ou data folha, desculpe, sobre as intenções de voto e aprovação de Bolsonaro e essas coisas. Mais uma pesquisa, não desanima militante, como a gente explicou da outra vez. Vamos lá, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Oliveira. Minha toga é maior que a sua, eu faço a toga do Xandão subir. Socialista nórdico, ateu libertário, açougueiro de cachorro da Manchúria. E beijo na boca me dá tesão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, de novo, estamos de novo com mais uma pesquisa da data folha. Vocês sabem, é confiável pra caramba, aquela coisa super confiável. É verdade esse bilhete. E bom, a grande notícia aqui é que Bolsonaro atingiu 53% de reprovação, pior índice, não sei o que lá, não sei o que lá, colocando como se fosse uma tragédia. Tem gente falando assim, Bolsonaro derreteu, acabou, não sei o que lá. Olha, mesmo que você considere os números do data folha, não teve mudança nenhuma em relação à última pesquisa. Foi de 51% pra 53%, tá na margem de erro. É zero de mudança nisso daí. Mas eles têm que, é o que eu falei, o objetivo dessas pesquisas... Gente, essas pesquisas são caras. Isso não é barato não, custa caro fazer essas pesquisas, né? Chegando perto de eleição, tem muita gente que encomenda essas pesquisas porque elas têm uma razão de ser. O cara é candidato, ele precisa saber como é que ele tem que se comportar na pesquisa. Os próprios eleitores querem saber quem tá melhor, quem tá pior na época da eleição. Mas lembra, esse tipo de pesquisa, a essa época do ano, tão antes da eleição, não significa nada. Não quer dizer absolutamente nada. Por que então que alguém pagaria pra fazer uma pesquisa dessa, pagaria caro, pra botar uma pesquisa de grátis, que todo mundo pode ficar sabendo o resultado? O motivo é muito simples. Porque esse negócio, meu amigo, se você não tá pagando, você é o produto. Você tá sendo influenciado por essa pesquisa. É isso que eles querem. Como eu falei pra vocês, o grande problema da oposição não é o negócio ficar achando que ah, não, vão derrubar Bolsonaro, vão fazer impeachment. Não, o problema deles é não morrer. Eles estão preocupados em não acabar, que eles estão perto de acabar esse negócio todo. A esquerda brasileira tá preocupada com isso. Porque, veja, é o que eu falei pra vocês, vocês sabem disso, não é o Bolsonaro. É o movimento que tá levando o Bolsonaro a aparecer. Mesmo que, por hipótese, o pessoal consiga tirar Bolsonaro, não eleger ele ano que vem, coisa e tal, acho extremamente pouco provável isso. Mas mesmo que consigam, meu amigo, o problema continua, o esvaziamento da esquerda continua. Então, mesmo que eles consigam emplacar um Lula ano que vem, vamos supor, por hipótese, vai acontecer o que tá acontecendo na Argentina. Vai ser um cara que vai ser super criticado, não vai ter apoio nenhum durante o governo dele, vai acabar fazendo merda e vai apagando de vez a esquerda no final das contas. O problema da esquerda é esse. Então, o que eles estão fazendo aqui? O que são essas pesquisas que surgem de tempos em tempos mostrando que Lula... Não, Lula já ganhou no turno zero, nem precisa começar, nem precisa fazer eleição, Lula já ganhou já 350% no primeiro turno e coisa e tal. Por que eles fazem essas pesquisas? Porque, repara o timing da coisa. Depois das manifestações, em que foram as manifestações a favor de Bolsonaro, imensamente maior que as manifestações da esquerda e da centro-esquerda, no final das contas, o objetivo dessa pesquisa fala, não, olha só, militante, não desanima militante. Continue na luta aí, você aí do PT. Nós ainda vamos virar esse jogo, olha só. Ainda tem aqui o numerozinho lá na eleição, a gente vira esse jogo ano que vem. Não sei o que lá, Lula tá com 300% no segundo turno, coisa e tal. E, bom, eles focaram, na verdade, muito mais nessa questão aqui de reprovação do Bolsonaro, porque teve essa pequena flutuação pra mais de 53%, que tá na margem de eu, então, em tese, não mudou nada. No Lula, desculpa, na pesquisa, já é no Lula, porque na prática é isso, né? O fato é que o Lula diminuiu um pouco a intenção de voto, era 46% na anterior, foi pra 44%. Bolsonaro cresceu um pouquinho, de 25% pra 26%, mas tá tudo na margem de erro, não mudou nada na pesquisa, né? Mas se você for ver as manchetes, o que elas falam? Ah, não, as pesquisas não mudaram nada, de fato. Teve uma pequena diminuição pro Lula, um pequeno aumento pro Bolsonaro, mas não teve grande diferença, de fato, né? Agora aqui, não, a reprovação é recorde, não sei o que, ela aumentou, diminuiu, porra nenhuma, tá a mesma coisa, não mudou nada desde então, né? E isso aí, mesmo você assumindo que essa pesquisa seja verdadeira, o que eu já falei pra vocês, não é. Esse tipo de coisa claramente tá falso. É evidente que existe sim uma reação contra Bolsonaro, a CPI da Covid, no que tange aqueles escândalos de corrupção. Por mais que sejam escândalos de corrupção falsos, que sejam coisas que não têm embasamento nenhum, mas isso é uma coisa que o povo brasileiro sente como negativo, é uma coisa que dói muito do povo brasileiro. Então, a Covid, a CPI da Covid, enquanto tava falando de cloroquina, hidroxicloroquina e vermictina e não sei o que lá, falando aquelas coisas ali, não saiu do zero, não mudou nada. Bolsonaro continuou com o mesmo apoio que tinha antes. No momento que entrou, ah não, escândalo de corrupção da Covaxin, não sei o que lá, não sei o que lá, dominaram o noticiário com isso, coisa e tal, mesmo não tendo nada, não teve a compra da Covaxin, não saiu nada nisso daí. Ou seja, é um escândalo vazio, não tem nada, mas isso é o tipo da coisa que influencia sim na percepção popular. Então, o que eu falo pra vocês, esses números aqui eu não acredito. Mas que Bolsonaro teve uma piora na aprovação dele, eu não duvido, realmente de fato teve. E o problema desse pessoal é justamente isso. Por quê? Por enquanto, eles estão botando só nego falando contra Bolsonaro. E se eles conseguissem emplacar o assunto da pandemia, talvez eles tivessem uma chance contra Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é o único de todos os candidatos que atuou na pandemia. E aí pode ser acusado de ter administrado mal a pandemia. Mas repara que esse tema da má administração da pandemia não colou com o brasileiro médio. O pessoal não engoliu essa história. Por dois motivos. Primeiro porque eles estão vendo o resto do mundo, não tá todo mundo na merda, ou seja, não foi uma coisa particularmente ruim aqui no Brasil. E segundo que muita gente concorda com o ponto de vista de Bolsonaro sobre essa pandemia. Que esses lockdowns foram exagerados, que teve um monte de coisa que não precisava acontecer. Então, no final das contas, essas duas coisas fazem com que o assunto pandemia não seja um assunto significativo num embate eleitoral. Ou seja, aí eles partiram pra corrupção. Qual que é o problema da corrupção? É, isso atingiu o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu um pouco de apoio ali. O problema deles é muito simples. Que se começarem a ir por esse canto, o Dória tem acusação de corrupção, o Lula tem acusação de corrupção, todo mundo tem acusação de corrupção. Neste momento, só estão falando da do Bolsonaro, que nem existe de fato. Como eu falei, são denúncias vazias, mas mesmo isso pesa no caso. Quando chegar na época da eleição ano que vem, meu amigo, não vai ter jeito. Vai todo mundo lembrar dos casos de corrupção do Lula, do Ciro, do Dória, de todo mundo que tiver. Seja lá quem for, que estiver na corrida, vai ser lembrado essa coisa. E vai ser apresentado como que essas denúncias contra o Bolsonaro são fracas. Não tem base nenhuma, né? Então, no final das contas, esse problema da corrupção, eles sabem que é um problema pra eles. Eles podem até ter conseguido aqui botar o Bolsonaro com uma certa rejeição, mas isso não se sustenta. E pior, se a economia melhorar, acabando a pandemia, economia melhorando, meu amigo, não tem jeito. Com certeza, Bolsonaro recupera muito disso daí, tá? Então, ou seja, a pesquisa Datafolha, como eu falei pra vocês de novo, foi uma pesquisa paga por alguém pra influenciar você. Se você não tá pagando pela pesquisa, meu amigo, é porque você tá sendo produto dessa pesquisa. A pesquisa é pra te influenciar. E o objetivo dela é, como eu falei, é não desanimar a militância do PT, do PSOL, do PSOL aí do MBL, coisa e tal. Tá todo mundo tristinho aqui, não sei o que lá. Pô, a gente não conseguiu botar tanta gente na rua. Ó, meu Deus, coisa e tal. Eles não querem que esse pessoal desanime, porque eles precisam que esse povo continue brigando contra o Bolsonaro, pra o Bolsonaro não dominar a porra toda, não ganhar a eleição de lavada no primeiro turno ano que vem, né? Então, é isso daí. Não tem nenhuma novidade aqui. Eles tentam botar como, olha, não sei o que lá, aumentou muito, não sei o que lá. Não, isso aqui é margem de erro. Não altera nada. Mesmo que você considere que esses números seriam verdadeiros, né? E o Lula também não mudou nada aqui nas pesquisas. Na pesquisa, olha só aqui. Lula e Bolsonaro, Lula ganha. Cadê? Não, pera aí, eu queria ver outras simulações. É que Lula e Bolsonaro, Lula ganha, lógico. Lula e Dória, Lula ganha. Ciro e Bolsonaro, Bolsonaro perde. Dória e Bolsonaro, Bolsonaro perde. Ou seja, no final, Bolsonaro perde para todos no segundo turno. Já viu esse papo? E repara como é que eles precisam desse tipo de apoio pra tentar manter a coisa viva, né? O ato do dia 2 de outubro, que era pra ser a união anti-Bolsonaro, não sei o que lá, já começou a fazer água, o Vem Pra Rua e o MBL já desistiram de participar porque não chegaram a um acordo sobre a questão de camisas vermelhas e coisa e tal. Eu ia achar lindo o MBL com camisetinha vermelha lá protestando. Muito certo, muito justo. Mas, enfim, parece que já tá dando meio ruim o coisa de 2 de outubro. Não vai ser problema, vai ser uma manifestação grande, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eles estão bancando isso, vão botar dinheiro, eles precisam que as pessoas continuem nessa vibe, continuem achando que não, ainda tem chance ainda de roubar Bolsonaro, não sei o que lá. E é por isso que vem essas pesquisazinhas aqui, marotazinhas lá, compradas direitinho pra obter esse objetivo. O problema dessas pesquisas é que elas acabam mirando numa coisa e acertando em outra. E aí que vem a merda. Putz grila, aumento de imposto, que bosta, hein, Bolsonaro? Putz grila, porra, para com isso, cacete. Para com essa ideia de Bolsa Família. Por quê? O que que tá acontecendo aqui? O pessoal lá da equipe deles, se tiver levando a sério esses números aqui, eles podem ver aqui, olha só, o Bolsonaro tava na frente na participação justamente no período que ele pagava Bolsa Família, auxílio emergencial, coisa e tal. E quando acabou o auxílio emergencial, ele começou a ter uma rejeição maior e coisa e tal. Conclusão, temos que dar Bolsa Família pro pessoal, auxílio Brasil, ou sei lá o que, tem que dar dinheiro pro pessoal pra ganhar popularidade. É falso isso. Eu já expliquei que esse negócio aqui, o pessoal acha que é muito por conta do Bolsa Família, mas foi muito mais por conta da pandemia do que por conta do auxílio emergencial que teve na época. Foi muito mais por questão da pandemia do que da questão do auxílio emergencial. Então, no final das contas, o Bolsonaro tá fazendo uma besteira de aumentar imposto, porque imposto é roubo, é um absurdo esse tipo de coisa, é uma coisa totalmente antilibertária, é uma merda completa essa ação do Bolsonaro. Realmente, não tem como defender nesse momento. Infelizmente, parece que eles estão caindo na conta aqui da data folha e coisa e tal. Eu preferia que o Bolsonaro não fizesse isso e perdesse a eleição. É melhor, menos pior, porque imposto é sempre uma bosta. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.